Música Preocupante, família de Pelé é chamado às pressas no hospital. Com Edson Arantes do nascimento, o Pelé é internado desde o último dia 31 de agosto de 2021, a família do Rei foi chamada às pressas no hospital Albert Einstein, nesta última terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, para uma notícia. Apesar da delicadeza do caso, a atualização é boa e Pelé foi transferido para o quarto do hospital, deixando assim a UTI, depois de ter retirado um tumor no colo no último final de semana. E de acordo com o hospital Albert Einstein, o ícone do futebol brasileiro seguirá sendo observado de perto pelos médicos até que se recupere totalmente de sua alta definitiva e receba no caso. Então é isso pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês, comentem aí, deixem um like e seguem nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho